Música Centro Saúde Becora continua enfrentando o problema de falta em morro no facilidade Más que tinha um governo a louco orçamento bom para o setor saúdi Mas bem, Centro Saúde Sira e Rai Larn continua enfrentando o problema Há nes no Centro Saúde Becora, não tem falta em morro no facilidade de balão Tira observação em GEMEN, sala emergência, não tem espaço clod Dificulta o pessoal de saúde e atende o paciente Além de que o problema de falta em morro no facilidade de balão Não tem falta em morro no facilidade de balão Além de que o problema de falta em morro, não tem obrigado o pessoal de saúde Por receita para o paciente, só em morro e a clínica privada Tuir fontes anónimo e recentro refere Cada loran se revela atende o paciente Há nulo, também é, mas que há só o problema agora Mas bem, se irá na fato enhar o atendimento para o paciente Tamba tal importância para o paciente na vida A Zina Lola, Zayme dos Santos, GEMEN A Zina Lola, Zina Lola, Zina Lola, Zina Lola